Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula E a temática de hoje é a sonoridade, o som E tratando-se de um instrumento de metal Nosso belo soar do eufone É a emissão que produz esta desejada sonoridade Na minha opinião existe o mito do som bonito O tal do som bonito A beleza é pessoal Então, sua concepção de beleza Não é necessariamente a minha concepção de beleza Então, quando falamos de sonoridade Tudo vai depender de sua experiência Para que este som Para uma festa Para um cortejo Para um enterro Uma homenagem Por que Qual é o gênero musical O estilo O que é gênero? Gênero Um tema de jazz Uma valsa vienense Um dobrado brasileiro Uma abertura de ópera Um estilo Demandado Portanto Por este gênero Com esse início de pensamento Nós Que pena que as aulas são curtas Porque esse é um tipo de assunto De sonoridade Onde se põe lenha na fogueira Para várias horas de reflexão E muito mais horas de estudo Falando-se Portanto De sonoridade E emissão Como Produzir o som desejado É um assunto muito complexo Mas Como existe um histórico A ser Mantido A ser conservado Por nós instrumentistas de metais Existe uma base De fundamento De emissão Construindo essa base Posteriormente Nós Conseguimos moldar Nossa sonoridade Ao evento Ao produto artístico Desejado Bom Vamos Então Tentar esclarecer Essa base Vocês acompanharam Algumas sugestões De trabalhos corporais Respiratórios Conceitualização De preparação De repertório Estudos Rotina de estudos Então Um dos fundamentos É A produção sonora Como base Nós precisamos De um chão E saber Produzir um som Vamos chamar aqui De Mais Ameno Mais retilíneo Primeiramente Que vem de uma coluna de ar Estável Como no exercício Respiração Que vai fundamentar Então Essa construção Para Então Moldar os gêneros Fazer Essa arquitetura Do jeito que você quer Então Voltamos aqui Corpo Respiração E aí Vem A passagem Para o instrumento Que deve ser Uma espécie De ritual Seu De todos os dias Há Discussões Sobre A utilização Dos exercícios De vocal Ou não Eu como professor Procuro utilizar O melhor O possível E também Como eterno aprendiz O professor Que é um eterno aprendiz Melhor possível Utilizar vocal E não utilizar vocal Bom Tendo em vista Que nós Somos os geradores Nós produzimos tudo Então O fundamento Dessa emissão Que é um fundamento Do tocar É o canto É o meu próprio Corpo Se eu não souber Cantar Se eu não souber cantar O que eu desejo Imaginar pelo menos Não necessito Técnica vocal Necessariamente Mas se eu não souber cantar Perceber Aí a gente está falando De percepção Então aí chegando Nos assuntos Dessa aula Emissão Percepção Sonoridade Então O gerador Vai até o bocal Na verdade o bocal Vem até o gerador Eu estou pronto O bocal Ele acaba sendo Como se fosse Um conector Para o amplificador Então você tem Um Eu Dois Três Seu amplificador Então Seu Um Aí nós estamos falando Da emissão Que vem a partir Do corpo Da respiração Aplicada E a vibração Dos lábios Né O que chama-se De embocadura É nada mais Do que essa Naturalmente Uma máscara Que se forma Não pense Em necessariamente Uma embocadura Um dado fato É Mas É interessante Que a postura É Seja aplicada Da maneira Com Com que o ar Passado pelo Pelo conector Não seja obstruído Então O O O O Né Então eu não vou fechar O meu som O Vou tentar Pensar que tem um ovo Dentro da minha boca O Pensa em O O Vou jogar o O Língua para baixo E sem a língua Simplesmente O 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 Tá E esse é o processo De entendimento Do som Que eu desejo O O Né Pode ser aqui Primeiro também O O O O O Como eu cantei Com um vibrato Que é esse O O O O O O Se eu Imaginar Estiver Com um domínio Né Em meu corpo esse conhecimento, essa experiência, eu consigo aplicar com essa técnica do vibrato, que seria o uau, 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 no instrumento. Aí vem a técnica aplicada, mas sonoridade vem de concepção, então você é o controlador do seu amplificador. E a partir daí, tendo esse entendimento como concepção, você pode passar aos seus estudos, que nas próximas aulas falaremos de notas longas, articulação, flexibilidade, afinação, dinâmica, os fundamentos para, então, fazer a música escrita para metais, pelo menos toda essa base. Brevemente, para a gente finalizar a aula, para vocês entenderem de como vem na cabeça mesmo sonoridade, Então, digamos que eu vá tocar, vamos lá, eu tinha falado de um gênero norte-americano do jazz, então, se eu souber o que eu quero fazer, eu vou emitir de maneira mais estilística, relacionada a esse gênero. Então, Se eu tiver isso, Esse glissando vem da técnica. E o vibrato para terminar. Bom, esses são conceitos básicos de sonoridade, e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí